Bom pessoal, esse aqui é mais um 1418. Que a gente está finalizando hoje. Hoje é sábado, dia 3 de abril. Foi um projeto que o cliente contratou com a gente. Sem conhecer pessoalmente. Ele é do Mato Grosso. Então ele não esteve aqui em Caixambu. Eu não conheço pessoalmente ainda. Aliás, meus agradecimentos especiais ao Kleber. Que fechou tudo para o telefone. Já pagou 90% do custo desse caminhão. Vai vir buscar semana que vem agora. Hoje é sábado, amanhã é Páscoa. Uma boa Páscoa para todos aí. E é um sinal de confiança. Confiança na marca Cotrans. Um sinal de confiança no nosso trabalho. Eu fico muito contente. Então esse é um 1418, ano 99. Foi escolhido a dedo. Tanto na arrematação, quanto na escolha. Eu tinha 4 caminhões para escolher. A gente arrematou 4 caminhões no leilão. Eu escolhi o melhor para o Kleber. Que é esse ano 99. A gente montou um contrato especificando pneus. Estão especificando uma série de detalhes. Ele, a princípio, ia usar pneu 1.200 por 20. Mas acabou que na falta desses pneus, a gente optou por colocar pneu 295 novo. Era 1.200 usado. A gente ajustou, fez um aditamento no contrato. Então mudou para a roda 22,5 por 8,25. Pneu 295. Pneu com 50% off, 50% asfalto. Fenomenal, tá? Vamos ver se ele é bom mesmo. Depois eu vou fazer propaganda da marca. Se o pessoal assim permitir. Mas daqui uns 100 mil quilômetros. Aí o Kleber vai falar para mim. Não, é top. É bom ou é? Então tá bom. É... 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 Colocar ele na rampa aqui Pra gente dar uma olhada por baixo Como que ficou A pintura, o vazamento Como que ficou o motor Sobe fácil Aqui dá uma facilidade Pra enxergar O eixo dianteiro Caixa de transferência Os pneus O desenho do pneu, os munhões Como que tá aqui Vamos andar por baixo aqui Pra gente dar essa pega aqui Na parte de baixo Diferencial traseiro Estepe E aí o funcionamento do Para-choque traseiro Pegou no chão Ele articulou Eu vou começar listando O que foi feito Mediante contrato Pneu Eu já falei Parte de tratamento De combustível Bomba injetora Filtros Tanques Todo foi feito Bateria nova Motor de arranque É novo Caixa de transferência Foi trocado Todos os rolamentos Os dois diferenciais Foi trocado Coroa e pinhão Tirou a 7.43 Original E colocamos a 8.39 É um ganho aí De 20% né A relação mudou De 6.14 Para 4.88 Se eu não me engano Então São 20% De velocidade final a mais Ficou fenomenal Ficou muito bom de andar A gente vai dar aí Uma volta Rodovia dureza né Mas é A gente vai dar uma volta Eu vou dar uma volta Dentro do caminhão Ali a gente mostra Se possível O que mais Deixa eu pegar Minha cola aqui Para-choque Foi feito homologado Olha lá Tem plaqueta Do para-choque Basculante Com faixa refletiva Todas as faixas Né Thor O Thor está aí Dá um oi para o Thor aí E mantivemos O gancho G Né Esse gancho G É removível Né É opcional Se o Kleber quiser Depois no serviço Tirar o gancho G Deixar guardado Dentro do caminhão E na eventualidade De precisar rebocar Alguma coisa Coloca o gancho G É só uma porca É bem tranquilo Tá É A gente fez o laque Do tacógrafo aqui Na Maqui Tacógrafos É o meu vizinho aqui O Matheus Gente finíssima Dá um joia aí Para o Matheus E Vamos lá Vou O Glauco Você podia abrir Né Abrir o capô Vamos mostrar o que foi feito A nível de motor Depois eu subo lá dentro E E vou mostrar Banco Essa parte de forração E tudo mais Então aqui do lado direito Do motor Parte de bomba injetora Filtro É Atenção aí dos Adesivos Né Sistema de arrefecimento Lavado Com aditivo Tá tudo novo Filtro de ar novo Vamos lá na frente Essa gradinha ficou muito boa Né A gente manteve a grade original Que já vem no caminhão Adesivo Esse adesivo aqui Chama adesivo café É novo Do lado esquerdo Correia nova Filtro de direção novo Tudo feito aqui no motor O motor tá impecável Funcionando muito redondo Muito perfeito E Vamos lá dentro Deixa eu abrir aqui Já vou direto Vamos meditar isso não Forro de porta Tá com emborrachamento Tá Ele é um forro Que não tá estufado mais Aquele sistema de estufamento Do 14-18 É Muito frágil Pra trabalho A gente optou Junto com o Kleber Pra deixar assim Emborrachado só Na fibra Emborrachada Extintor ABC De 2kg Plaqueta Da cabine Banco Do meu amigo Lá da Estofacaro Rafael Paulinho A turma lá Um abraço pra vocês aí Olha que serviço De estufamento Eles fizeram Tá Ficou Espetacular Espetacular mesmo Muito bom Painel Caminhão tá com 46 mil quilômetros De fábrica É É Difícil de acreditar Deixa eu ligar a luz aqui Tudo revisado Parte de Instrumentação Partida Tudo aqui Ele tem As luzes ficam acesas Isso aqui é um adendo interessante A luz de tração Tá ligada Mas ela não tá acionada A luz Da 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 temperatura acesa Por que que tá assim? Porque ele tem os diodos Lá na caixa difusiva Ele tem diodo Que mantém Essas luzes acesas No momento da partida Pra Exatamente você Checar Se estão boas Se estão acesas Depois que dá a partida Apaga a luz da bateria Apaga todas Aí sim Só vai acender de novo Se acionar Onde tem que acionar Certo? Parte de Forração aqui Tá com tapete verniz De vinil Esses tapetes A gente faz um recorte Deles aqui O Glober corte Tem molde É Manopla Do câmbio de 5 marchas G360 Tá aqui As plaquetas Da chave nato E das Dimensões Do caminhão Ficaram mantidas Lá do lado direito Positivo? Essa é a parte interna Do caminhão Eu vou ressaltar aqui Um detalhe interessante Que foi aditado No No contrato Depois de fechar O Kleber pediu Pra gente colocar A carroceria Pra abrir A carroceria Pra quem não sabe A carroceria militar Ela é fixa As laterais São fixas E só abre a traseira Então A gente fez um projeto Bem legal Cortou a carroceria E colocou Essas Dobradiças Removíveis Então essa tampa Sai fora Se você quiser deixar A plataforma livre Tira a tampa Guarda a tampa Fica uma plataforma livre Pra transportar Um trator de esteira Alguma coisa assim Isso foi feito Por solicitação Do nosso cliente Tira a tampa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL